Hoje, gente, é um dia muito importante também, viu? Hoje é o dia da televisão. É esse instrumento aí, é tão importante, tão mágico, que serve pra informar, alegrar e até transformar. Bom, histórias e programas que passaram de geração pra geração, que ficaram marcados na vida de muita gente. Às vezes, ela nos apresenta notícias que não são tão boas assim. A Polícia Civil de Olímpia investiga quem seriam os autores de vários atos de vandalismo praticados pela cidade. Os criminosos incendiaram carros, ônibus e caminhões, tudo aparentemente por vingança. Em outros momentos, nos faz chorar com pessoas que nem conhecemos. Eu te amo com muito orgulho e carinho. Nos desperta sonhos e enche muitas vezes o nosso dia cinza, de muitas cores e alegria. Uma ótima tarde pra você, uma semana iluminada, cheia de coisas boas, de realizações. Não é verdade que eu sempre falo, todo dia a gente tem chance de fazer a coisa ser diferente. Então, começa hoje aí, ok? Essa é a televisão que em segundos nos leva a conhecer realidades tão distantes e ao mesmo tempo é a nossa própria voz, nossa gente. Nosso interior. O televisor foi apresentado oficialmente em 1926 pelo escocês John Lodge Bird. No Brasil, ela chega em 1950, trazida por Assis Chateaubriand. E quem chega em 1981, a TV mais feliz do Brasil, o SBT. E com ele, programas e personagens que marcaram a vida de muita gente. Marcas como esta tatuagem no braço do Hugo. Desde criança, ele é fã do Chaves e guarda na memória as lições do personagem. Aí eu gostava muito mesmo por causa, tipo, da inocência dele, sabe? Tipo, uma inocência, tipo, tão espontânea, tão espontânea, que tipo, você usava até as piadinhas dele na escola, assim. Nossa, eu achava tão engraçado até hoje. E falando em Chaves, na casa do Renan, o moderno e o antigo se misturam. Ele é colecionador de fitas VHS e tem vários programas gravados. Entre eles, este, em que Silvio Santos entrega como prêmio um Gol Mil na década de 90. Como profissional da comunicação e telespectador, ele acredita que novas tecnologias sempre vão surgir, mas nunca poderão acabar com a TV. Eu sempre tive esse gosto pelo que é antigo, mas sem desprezar a tecnologia de hoje, né? Tanto que, assim, eu tenho muitas fitas VHS, mas eu faço questão de converter, ter o digital, para poder preservar mais tempo. São mais de 100 milhões de televisores espalhados pelo país. Um costume que ultrapassa gerações. Mãe, vem assistir a uma grande aventura de poliana! Na casa da Bianca e da Júlia, todo dia a família está reunida na frente da telinha. Roda, roda, Jequiti, As Aventuras Poliana, Chiquititas, Z4 e Carrocel. Mãe, por favor, deixa eu assistir As Aventuras Poliana, Chiquititas e Z4, por favor. A mãe das meninas assistiu a novela Carrocel quando era criança e agora revive a infância assistindo os capítulos com as filhas. É o momento que a gente tem para ficar juntas, porque elas estudam, eu trabalho e é o momento que a gente tem para sentar mesmo e discutir e comentar. Então eu acho muito legal. União que o jornalista do SBT, Carlos Nascimento, vê como de fundamental importância. São pessoas que admiram muito o trabalho do Silvio Santos, de toda a nossa equipe e que, portanto, exige da nossa parte também uma resposta de qualidade. E eu tenho certeza que o SBT apresenta isso para as pessoas e, por isso, a TV, especialmente aqui, o SBT, continuarão a fazer parte da vida dos brasileiros por muito tempo. A televisão veio para revolucionar a comunicação, a informação, o entretenimento e, ao contrário de outras tecnologias, ela tem o poder de reunir as pessoas na frente dela. E também atrás dela. São milhares de profissionais como cinegrafistas, jornalistas, produtores. No caso do SBT Interior, amigos que todos os dias se esforçam para que você aí de casa receba o melhor. Artistas que acompanharam a transformação dessa verdadeira caixa mágica, que para a apresentadora Eliana, faz companhia para milhares de pessoas. Ela tira os problemas das pessoas, ela alivia as dores, ela é uma companheira. A TV, ela muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que vivem sozinhas. E nós, que estamos na televisão, fazemos companhia para essas pessoas. Então, o alcance é absurdo. A gente sabe da importância da internet, mas ainda a TV é o maior meio de comunicação que existe. A dimensão é que te chama, o meu nome é Poliana. E se é bom para vocês que estão aí do outro lado da telinha, imagina só para a gente que está aqui todos os dias. É um prazer enorme poder ajudar um pouquinho a fazer essa magia acontecer.